Bom, tamo aqui então galera, tamo fazendo a segunda parte do nosso vídeo aqui então de Spintiles Nós tá aqui então com o Poderoso e com o Feliz novamente, então nós tava gravando no mesmo vídeo, na mesma hora mesmo Então nós já carregamos aqui ó, agora nós vamos... Passei louco, cacete Agora ele tá indo lá pro... Pro nosso objetivo, né Tá ficando de noite Tá nada não Vocês não curtem jogar de noite, pô? O breu que é da hora? Não, de noite é uma bosta pra dirigir Cadê o seu fio? Quer que eu vejo pra você é poderoso, caminhão? Eu acho que sim Qual é? Cadê o fio? Eu não tô achando ele Ele mudou o meu cabelo Eita Só que aqui é piloto profissional É, tu é um fio? É, tu não tem essa toalheira aqui, velho Ué, onde que eu tô? Onde que eu tô? Deixa eu colocar o DJ aqui de novo, vai Cala, Guilhas Vai ficar muito lixo de jogar de noite Vai pra frente, poderoso Sai desse atolheira aqui Oh, desgraça, fraco, fedorinho Boa Eita, saindo pro lado errado, poderoso Dá um arreço Eu tô aqui nesse atolheira aqui, pô Me espera aí, cara Deixa eu ver Eu vou tirar aqui do poderoso Vai, dá aí que eu aceito Eita, tua voz do cagada Nossa, onde que fica esse objetivo? Do outro lado do mapa Oh, 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 dá reto Você tá viajando aí, ó Não é aí não, cara É, não sei, pô Dá, dá re, mano Espera aí Aceita aí, Felipe Arthur, você falou, pô Eu vou no mesmo lugar que não te aviso, velho Não, pô Falei pra você esperar, pô Aí, pronto Vou mudar, hein Mudei Eita É aqui, a sua Sumiu Sumiu? Camilo, sumiu Olha a farta É Não, calma aí O poderoso Já sei Faz o seguinte Já que você já vira Agora o laranjinha Tá Aí você não precisa Fazer duas manobras Eita Ligar o motor aqui Que o diesel é caro Bosta de câmera Quanto de dano aí, Arthur? Não dá pra ver aqui, pô Aperta Passo Dá pra ver Não dá também Ah 175 30 Quero ver se subiu Moral agora Que não vai subir Ih, filho Deixa pra mim, filho Eu não tenho preguiça, não Vamos ver, então Morro da vaca Deixa eu aproveitar E dar uma estudada Aqui no caminho Pô, eu penso em isso, cabelo Já vai todo ferrado Tem Nossa, Arthur Seu pinho foi pra mil e pouco É internet Internet do Brasil, porra O que que você acha? Não tá lagando muito O que que você acha que a gente acha do Brasil, poderoso Uma bosta? Uma bosta 34, 10, 32 de FPS Peço segredo aqui O Ferro, tira essa música, pô Vai dar direito autoral Nem eu não, cara É poderoso Poderoso, você tá no cabelozinho laranjinha? Tô É, teu ferro sumiu Cadê o outro? O outro tá... Tá ali O outro eu deixei Dá uma olhada aqui Aí o ferro de volta Sumiu de novo Não tô conseguindo achar ele Voltar pro meu de... De madeira Tá vocês ali na frente Pô, vai de coisa, cara Eu te reparo De combustível não vai... De combustível não vai chegar lá Não, cara Gasta essa por bosta Diz isso Ah, agora fodeu pra ir Ah, vai que essa aí agora Não, vai com o reparo, pô Vai que essa tripinha aí Não Ele vai ficar no meio do caminho, pô Então, aí depois ele vem com o outro E já reparo a questão aí de combustível E a cabeça, então Toca, então vai Partiu Destrava um freio de mão, hein Então, tava ativado Cortar esse tireiro aqui, ó Por essa parte que tá mais abatida Foi justo onde tem pedra, ó Tração, meu filho Eu vou pela água Não falei pração, não Pela água Pela água, pelo menos não tem pedra Mas dá mó Você pode afogar o caminhão aí, cara Não apareceu nada aqui Na terceira Eita, agarrou Agarrou na terra Olha lá, ó A mão de clique aí também, ó Seu noob Enviei ele pra Pela saída de abatida Aqui, ó É, meu nome Eu acho que eu atuei Eu não vou ver, tá pra buscar ninguém Vai pra trás Ah, mano Agarrou na perna Nossa senhora, mano Ai, que que foi isso Nossa senhora, mano Me acessou os pedo, parça É Ô, foi hoje Calma, eu vou te puxar o C, seu noob É, rapaz É piloto É Rapaz Isso aí, tá bom É piloto de fuga, rapaz É piloto de fuga É piloto de fuga Eu vou, opa Da Rek Vai pro mesmo lugar Dá uma segurada aí na frente, Arthur Na parte mais limpa, hein Segura Segura Segura, caminhão Eita, voa pedra Segura com a caminhão aqui, porque eu disse o meu carro O satanás, o cadê eu tá pulando, feito o teu filho Sei Sei Eu comprei minha placa de vídeo por onde? Aqui, é, a Karen passou o carrinho aí, conta o carrinho pra ela Então Comprou Cabe imprimir? Não, sei lá Aí, galera, a mãe do feio de participando do vídeo, ó Não vai, contra ele, então Tá, agora, acho que eu vou agora Partiu, Arthur? A mãe do feio de participando do vídeo, galera Ele que vai conhecer o Mônica Participação do vídeo, mãe do ferrugem Extremidade Esse vídeo vai ganhar o Oscar Ué, a mãe do ferrugem de destaque Depois eu vejo, mãe Depois eu vejo Deixa eu terminar de gravar aqui Aí, dá uma segurada aí, Arthur Deixa ele na frente Carcapotei aqui Aí, então não vai bater Nossa, mãe do piloto Tirou um dedo Ó, morrou lá É que dá que é o morro? Não Você vai ver o morro daqui a pouco É, velho Sim, eu vi que vai fazer em três partes, galera Na primeira parte eu falei que eu ia fazer Em Eita, em Eu esqueci Eu falei que ia fazer em duas partes Eu vou fazer em três Porque Pra não ficar muito longo E não precisa levar de um par 3 ou 4 partes É, 3 ou 4, não sei Ou um capítulo A sagra crepúsculo no espintar Eita, dando umas garras Eita, mano Segurei e fuge Eu ajudei o que pôr Ah, não precisa não É, agarrou? Não Vai de boa Vai embora Não, tem que tirar o poderoso, cara O poderoso também tem que ir junto, ué É, é verdade Esqueça de poderoso Eu gosto de rebocar o poderoso Não, você vai rebocar agora Agora que o caminhão vai andar mesmo Carregado ainda Ah, você não é piloto não, cara E eu acho que o batom em mim Tirou um fino Nossa, muita estrada pela frente ainda pra nós Daqui dá uns Eita, eita Tem uma lagoa aqui embaixo No meio da estrada Eita, nós Segura, segura, segura Segura aí Desliga o motor aí Bora aqui na beirada Pra não ficar Pra não infundir o motor Nossa, pra isso que é capotar Agora o caminhão dele tem mais levantado E o poderoso vai agarrar nessa lama aqui O poderoso vai agarrar nessa lama aqui É, o pneu do caminhão dele é uma mexerica Motor também parece uma fubica Bom, galera, finalizamos esse vídeo por aqui Continuando na próxima parte, beleza? Então é isso aí Até o próximo vídeo, valeu Fui! Segura